Olha só isso, olha só isso aqui, peraí. Isso que vocês estão vendo é uma lagarta tóxica. Provavelmente você não quer pôr a mão aí, certo? Mas você vai se surpreender quando você descobrir o que é isso. A natureza nos surpreende a cada dia. Novas espécies são descobertas e algumas deixam os cientistas extremamente intrigados por ter um comportamento tão estranho. E praticamente todo dia uma nova espécie é descoberta. No vídeo de hoje você vai ver um filhote de passarinho que se transforma em uma lagarta tóxica. Este pode ser o primeiro caso de mimetismo batesiano em uma espécie de ave. Mimetismo batesiano praticamente é quando uma espécie não tóxica resolve se camuflar em uma espécie tóxica. Essa ave é limita uma lagarta tóxica que vive nas proximidades. A lagarta tóxica que ele imita tem aproximadamente o mesmo tamanho que ele. A vida na floresta tropical não é simples. E é por isso que algumas espécies desenvolveram mecanismos de defesa extraordinários. Como fez um filhote de passarinho na América do Sul. Que foi descoberto tentando passar despercebido se fazendo parecer uma lagarta venenosa. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Cési de Cali, Colômbia. Que atravessaram a selva do Peru para observar um ninho da espécie Lanios serahipopira. E descobriram que em perigo os filhotes se transformam em forma de pelos longos e alaranjados. Com pontas brancas que fazem parecer uma lagarta tóxica da família Megalopigidae. Gustavo Londonho, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Cési. Afirma que, após várias observações, conseguiu estabelecer que o comportamento desses recém-nascidos. Sugere que toda vez que algo desconhecido chega próximo ao ninho. E eles percebem que devem se comportar como uma lagarta. Mas quando ouvem o som familiar de seus pais, voltam ao normal e pedem comida. Fontes da universidade detalharam que isso foi verificado observando seis dias após o início do monitoramento. Que quando ele tirou o filhote do ninho, ele não pediu comida, como é habitual nesse tipo de animal. Mas começou a agir de forma misteriosa. Movendo a cabeça lentamente de um lado para o outro, como uma lagarta. O segredo desses animais, que na fase adulta medem cerca de 20 cm, pesam em média 46 gramas e habitam a parte norte da América do Sul, está em sua capacidade de mimetismo batesiano. Um mecanismo pelo qual espécies que não são tóxicas, imitam espécies tóxicas, para se protegerem dos predadores. Precisamente essa habilidade foi o que chamou a atenção dos pesquisadores, pois em pássaros isso é um fato raro. Você acabou de ver o incrível e misterioso pássaro que imita uma lagarta tóxica. Muitos mistérios que os cientistas vão revelando aos poucos. Muita coisa a gente vai descobrir ainda. E você vê, cara, esse disfarce é tão perfeito que ele pode se livrar até do predador ser humano. Por exemplo, qualquer um que vê um negócio desse aí não vai querer pegar, não vai pôr a mão. Então, um moleque aí que está no meio do mato, eles veem passarinho, veem filhote de passarinho, né, que vai pegando. E você vê, né, quem é louco de pôr a mão nisso aí vai pegar, pô, isso aí é uma lagarta tóxica, né. Vou pôr a mão nisso aí dá até medo. Então, o cara, é um disfarce perfeito, né, cara, a natureza ela é surpreendente mesmo. Muito legal, eu achei legal pra caramba isso aí, não sei se vocês gostaram também, né. Mas é isso, pessoal, a gente vai descobrindo aos poucos, né, os segredos que a natureza esconde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. E aí 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 Obrigado.